Um novo capítulo está prestes a ser começado na história de Chernobyl. 35 anos após o maior acidente nuclear de sempre, a Ucrânia prepara-se para lançar um centro de armazenamento de combustível nuclear usado para o próximo século. Atualmente, em fase de testes, as instalações abriram as portas aos meios de comunicação social para uma oportunidade rara de recolha de imagens devido a questões de segurança. O início das operações tem data marcada para setembro e vai permitir recolher os resíduos de três centrais nucleares ucranianas. O objetivo é até 2025 pôr fim à dependência do país, que agora tem de exportar o combustível nuclear usado para a Rússia. Uma operação que todos os anos custa mais de 170 milhões de euros à empresa pública responsável.